Bem, muitas para... Oi, desculpem, 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 desculpem que aconteceu aqui alguma coisa. Ok? Nossa! Diogo Rama é aqui que começa o espetáculo do menino, me digam. O quê? Eu vi que o Diogo Rama assim e aparecemos assim. Leque, ressalto e vai-me ao chão e saca-me isto, meu Deus. Como ele festeja e é para festejar, gente, que sacanela, meu!